Olá, meus irmãos! É com muita alegria que eu venho convidá-los para a gente estar do dia 12 de abril, que é o domingo de Páscoa, até o dia 31 de maio, que é o domingo de Pentecostes, no qual abrange 50 dias. Nós estarmos nestes 50 dias fazendo uma caminhada até o cenáculo com Nossa Senhora. Serão 50 dias de preparação, junto com Maria, seguindo o diário dela, escrito pelo padre Luiz Erlin, que é o mesmo autor da novena dos 9 meses com Maria. Este livro se chama 50 dias no cenáculo com Maria. E é uma narrativa em primeira pessoa do diário de Nossa Senhora, nos contando desde o momento da ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa, até o momento em que o Espírito Santo Paráclito foi enviado aos discípulos e a ela também no cenáculo. Então eu te convido a fazermos juntos esta jornada de 50 dias de oração, na qual seremos conduzidos por Maria, como que lendo as suas memórias. Este livro foi escrito em primeira pessoa, como se Maria narrasse em um diário as coisas de que ela se lembrava, recordações guardadas em seu coração, dos dias transcorridos da Páscoa até Pentecostes. As memórias que você lerá serão fictícias, porém concebidas depois de muita oração. Não queremos com este livro fazer revelações, pelo contrário. Nosso intuito é imaginar como teria sido o cotidiano de Maria de Nazaré, após a ressurreição de seu filho Jesus, sua convivência com os apóstolos, seu carinho para com os discípulos e discípulas, sua fidelidade ao projeto de Deus, seus afetos e seus ensinamentos para a igreja que nascia e suas lições de vida aos cristãos de todos os tempos. Durante estes 50 dias, você poderá rezar em sua intenção particular, pedindo que as luzes do Espírito o ilumine em suas necessidades mais profundas, bem como dedicar a oração deste livro por uma ou mais pessoas que precisem receber o paráclito em suas vidas, de modo a serem iluminadas e conduzidas por ele. Este livro é uma consagração ao Espírito Santo. Então, nós vamos estar aqui juntos durante estes 50 dias e eu convido você a fazer esta caminhada conosco, preparando a sua alma e o seu coração para receber o Espírito Santo que virá em Pentecostes. A partir do dia 12 de abril, eu espero por você aqui no nosso canal para fazermos juntos esta jornada de oração. Até lá! Tchau! 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 Tchau!